Fala Renato, jogando com mais um vídeo de Devil May Cry 5, vamos continuar agora na versão com Nero, terminamos de fazer a parte do vídeo. Vamos ver agora com o Nero aonde nós paramos e o que vamos fazer. Fala Renato. Fala Renato. Fala Renato. Se inscreva no canal. Não vou cair Ai, caí não, hein Vá, sério, cara Não vou cair 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 É preciso cair Não vou cair Não vou cair Eu acredito Mais um item É, ela é diferente do Dante O Dante ele pega o item do inimigo E transforma logo numa arma ou uma habilidade Porra que essa Por causa dele não, como ele não tem essa habilidade Ele não é um demônio Então tem que deixar com ela Que ela constrói partes de monstros De demônios que ele pega Como o espólio E aí ela cria uma arma nova Pra ele Um braço novo Então o que aconteceu com ela? Trish Eles acabam com você? Trish Ela... Ela foi capturada Eu lembro disso Mas eu não sei o que aconteceu com o Dante Você não pode viajar com o seu carro Você não pode viajar com o seu carro Não, não Estamos esperando com você Há apenas um caminho 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 Há apenas um preparado Eu vou se preparar Se o que tiveram de uso com você Mas você é o seu Certo Eu posso fazer algo Dez isso Dez isso Claro Dez-me confiar em ele Acho que é tão bom como o meu Ele pode ser muito acostumado Seu tempo Há suficiente Fim de falar Fim de se restar Você precisa É né, por enquanto a gente tem que confiar Agora tem que saber o que ele tá fazendo Se ele quer algum poder, se ele é um vilão disfarçado Se ele quer se ligar de alguém É hora de chegar a trabalho Eu estava apenas contada para ter um descanso Você estava contada para ter um descanso? Bem, nós precisamos fazer um descanso Então, começamos a descanso Vamos lá, se levanta, se levanta Tem algo para usar que é bom para descanso? Hum Hum E aí, Nero ou Dante? Eu vou ficar um pouco mais com o Nero Porque eu tenho que abrir a habilidade nele No próximo a gente... Dante mora, Nero ou Vini Eu vou ficar um pouquinho mais com ele Depois eu uso o Vini Porque o Vini já está bem evoluído Aí eu evoluo ele Depois eu vou deixar bastante Orbe Para poder evoluir o Vini Porque o Vini é mais fácil de evoluir As habilidades do Vini são bem mais dinâmicas É mais fácil Opa Aqui temos de novo Hum Hum Um ganchinho Olha, uma garra Tecnológica Beleza Temos agora as garras tecnológicas Uhum Obter mais Orbe Tem que guardar para obter mais Orbe Habilidade com a Red Queen R1 e L E aperte o triângulo Você conhece aí da sorte melhorada Qual o alcance maior Isso também é maneiro E isso aqui Eu aprendi golpes novos Giro roleta Giro roleta Como é que é giro roleta No ar Embaralhar Caça níquel Ah, a diferença Agora vamos ver Vamos ver isso aqui Da Rose Do Rose Aumentar o poder dela Vai demorar Porque é só Aumentar os fragmentos Então Só isso Até que dá para guardar Não tem muita coisa Não Beleza Não tem muita coisa Vai acontecer Eles estão lá Ele está de um lado A gente fica do outro Legal Não tem muita coisa 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 Ah, ele tem muita coisa Não tem muita coisa Não tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa É só para cá mesmo Pronto Caraca Caraca, demora ele se escondeu Caraca, perdi Perdi a chance Que vacio Vou colocar O que está por aqui Caraca 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 Aqui O que tem que? Ah, não vou pagar essa bebida Caraca 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 Ih, maneiro, conta para o tempo. Bom. Vamos lá. 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 Toma. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que destruir. Eu pensei que era um plano de novo. Certo. O que é isso? É, vamos trabalhar juntos. Bom, vamos ver se é o vídeo. Fui. Eu achei que ia demorar mais. Eu ainda posso ver. De fato, estou explorando aqui. Hummm. Lembranças, é? Essa foi a casa. É onde partamos. Você vai lá. Você vai perder toda a divertida. Não. Eu tenho que procurar a espada espada. O que? Eu não acho que isso é uma boa ideia. Confira-me. Você não é o único que acha assim. Mas para ganhar essa luta... Nós vamos precisar de todas as ajudas que possamos. Não é o único? O que diabos você não me diz? Claro que você precisa. Não há owência. Não há mais. Ahn. Próximo agora a gente já faz com o V. Próximo momento, agora estamos começando a actuar como uma equipe. Eww. Você gosta de conversar comigo? Fácil. Fácil. Fácil no carro. Oh meu Deus. Oh. 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 Que figura essa mulherca. Será que ela tem um Próximo? Ih, nem pegamos nenhuma parte nova para dar para ela, né? Apesar que ela ganhou duas, né? Uma minha e a outra do V. De repente... Ela pode fazer... Ah, não. Já tem dois armas. Não. Também não, não tem nada a personalizar não Vamos ver Então é isso gente, eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Pra decidir o que vamos fazer Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho Compartilhar o vídeo, dar aquele like E fui Não, se você vai se inscrever no canal Ah, acho que eu já tenho aqui, deixa eu ver aqui então, peraí. Já pode dar uma sequência, né? Entendi. 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 Ah tá, ela não altera nada, eu só recomendo que seja assim, mas eu só tenho dois desses. A CIDADE NO BRASIL